Vivo uma grande fase no Lyon, artilheiro do Campeonato Francês, principal jogador do time e rendendo o que é esperado, né? Fui contratado pra ser o cara do time e tenho conseguido fazer isso. O único problema é que na UEFA Europa League nosso time não vem tendo bons desempenhos, a gente conta aí com 4 empates seguidos, isso não tá legal. Porém, no Campeonato Francês seguimos bem subindo na classificação e hoje nos encontramos na terceira posição e agora a gente tem um jogo interessante. Simplesmente vamos pegar o Metz que tá lá embaixo, tá na décima sétima, é hora de confirmar essa boa fase no Francês. Boa bola, boa bola na corrida, pra gente botar na frente. Já chega aqui, escapamos bem, ele recupera, a recuperação dele foi ótima. Chutou, bola nossa, Niles. Ah, Niles, tocou no pior lugar possível. O time tá bem, tá dando uma pressão boa. A gente vai aqui na habilidade, escapando bem. Isso. Cadê meu lateral passando lá? Boa jogada. Conseguimos passar a frente. Ah, na hora do chute ele chegou travando. Boa, boa briga. Aí. Nossa, tocou mal. A gente recuperou, mas a bola fica aqui numa briga ferrenha e eles ficam com a bola agora. Ó o perigo, hein. Ó o perigo. Segura aí. Legal. Conseguimos ganhar. Dominamos bem. Vambora. Vambora. Vai, chuta cruzado. Chuta cruzado. Não. Eu juro que eu fiz tudo no controle pra ir cruzado. Ele não chutou tão cruzado. Que chance desperdiçada. Boa. Valeu, tô livre, tô livre. Vou tentar o colocadinho então no cantinho. Nem tanto, nem tanto. Ô bola, vou tentar brigar. Tava impedido, eu acho. O recuperação, mais uma chance. Marcação veio em cima. Tá impedido aí, não dá pra passar pra você. A gente faz habilidade. Ai. Consegue. Agora a bomba. Vai voltar. Dá o carrinho, meu Deus do céu. Eu juro que eu procuro o Mikau, mas cara, ele nunca tá bem posicionado pra eu fazer o passe pra ele. Boa, Mikau. Voltou. Ah, que pecado. Boa recuperação de novo. A gente vai chegando bem. Vai criando bastante, mas não consegue. Opa. Opa, foi falta. Que isso. O cara me levou ali de um jeito. Foi atropelando. Só que faltava. Só que faltava. Vamos lá. Consegui tomar a frente dele. Vamos embora. Bater cruzado. Gol. A vitória, eu espero. A festa é grande porque foi no final. Rapaz do céu. Que a gente ganhou bem na frente do jogador. Não foi só na velocidade. A gente ganhou na força física ali. E aí, mano. Finalmente o chute indefensável. Chegamos roubando aqui, mas o juiz acaba. Cara, gol muito importante. Pra dar os três pontos. E com os gols importantes nos últimos jogos, a gente assume aí a liderança na artilharia com 14 gols no segundo. Vem o Savanier com 10. Outro detalhe é que abriu a janela de transferência. Vamos ver se a diretoria reforça o time. E saiu aí uma fofoca na mídia falando que o treinador, o nosso treinador, não está contente com as minhas atuações até o momento. Cara, o que eu vou falar desse treinador? Que escala o time errado, eu tenho que jogar em posição que ele não me bota pra fazer o time render. Beleza, treinador. Beleza. Talvez seja a hora de a gente ir embora, né? Você gostaria que eu deixasse o Leon agora? Deixar você na mão? Aí você tá perdido, eu acho. Tá? Eu acho que você tá perdido. Então, pensa bem o que você tá falando, tá? Criando uma briga. A gente já tinha brigado no início da temporada. Parece que ele quer brigar agora de novo, no meio da temporada. Qualquer coisa, eu arrumo a minha mala e vou embora, tá? É isso. A última vitória, a gente já alcançou ali a segunda posição com 31 pontinhos. Estamos 9 pontos atrás do temido PSG. Agora a gente vai pegar o Nantes, que tá lá embaixo na 13ª posição. Manda lá na frente. Boa bola. Já tá aqui na habilidade. Já sempre fecha bastante o quadrão na marcação. Ó lá no meio, ó. Isso. Isso. Mikau. Cô sem saída. Ah, não. Não era em mim, não. Perdeu uma bola, hein? Escapamos. Vai vir a bomba. Acatou o goleiro. E deu o escanteio. O escanteio também é bom pra gente, tá? Só lembrando pra esse goleiro. Ah, não foi tão bom, não. Ô, louco. O Léo tava ligado, hein? Fui trazer pra perna boa ali, ele tava ligado. Cuidado. Cara, vou tentar chegar na bola. Deu certo. Dominando bonito. Não sei se esse cara... É, esse cara tá aqui na marcação. E foi bem, hein? Mas eu briguei aqui e fiquei com a bola. Vamos lá. Vamos tocar a bola. Isso. É uma respirada. Toca no meio. Boa bola. Ah! E na hora o Cabral fechou. Boa. Passa horroroso deles. Vambora, vambora. Solta a bola. Demorou. Agora chutou impedido. É, demorou. Ô, louco. Que jogado o Niles salvou agora, tá? Abner Vinicius. Fazia tempo que ele não jogava. Pensei até que ele tinha ido embora. Desarmado. O cara foi bem, hein? Boa. Ai. Vai vem cá, o briga. Brigou, mas tocou mal. Briga de novo. Quase recuperou. Vai passar o Abner Vinicius. Não tá legal o passe não, Abner. Calma lá. Procura o Mikau. Boa jogada. Agora ele tem o espaço. Gol! O artilheiro dança. Aí, treinador. Essa é pra você, pô. Essa é pra você. Exclusivamente pra você. Essa dancinha. E que bola, hein? Que jogada trabalhada. Sem perder. Foi tudo acontecendo. Os passos foram entrando. E a finalização foi boa também, ó. A dancinha foi uma provocação pro treinador. Pra ele ficar ligado. Cuidado, Moreira. Ah, não! Ah, não, time! Uma pancadaça o pé e rebateu. Aí voltou certinho pra eles, hein? Gol aí do jogador deles. Caramba, o treinador mexeu no time, inclusive, tá? Calma. Veretú tentou o chute. Voltou pra gente. De novo, vai tocando a bola o time. É uma girada bonita aqui. Eles fecharam tudo. A gente conseguiu escapar do primeiro. Parece pra esquerda. Ah, era mais um. Ó no meio, ó no meio, ó no meio, lá no meio. Boa bola. Mikau. Ah! Ai, Mikauzinho. De novo. Caramba, não vai dar. Tá tudo muito fechado. Fecharam tudo. Passa. Ah, Juiz. Para, mano! Olha, eu consegui quebrar ali, ó. A marcação no meio. Poderia fazer a tabela. Correr sozinho. Ele acaba, velho. Olha, Juiz. Aí, o mercado segue a mil aqui. Os times contratando. Olha só. De marco. Indo pro Tottenham, talvez. Enfim. Mas, por enquanto, o Lyon aí tá meio tímido. Não contratou ninguém. Não acertou com nenhum jogador até o momento. Inclusive, o Valverde foi pro City. Baita contratação. E bom, pasmem. O treinador tá me botando no banco. A gente vai pegar o Lorente, que é o décimo primeiro, tá? Depois do empate, a gente caiu ali, ó. Pra terceira posição. O PSG com 42. O Mono com 33. A gente com 32. E agora, o treinador simplesmente me botou no banco. A gente entra aos 60 minutos e tá 0x0. Inclusive, eles já perderam um pênalti. E aí, escanteio pro Lyon. Acabei de entrar, hein? Se eu faço um gol agora, seria impressionante. Vem aqui. Vou tentar uma pancada. Soltou a bomba. Vai, bola nossa ainda. Agora, vou tentar outro chute. É isso. Cuidado. Vamos! 1x0. Não fui eu cruzando, mas deu certo. E esse cara aí sempre metendo gol de cabeça, hein? Boa, Abner Vinicius. Ai, ai, ai. Fui elogiar ele. Ele deu mole gigante. Escapou bem. Nem tanto, né? Chegou outro ali, caçando. Ai, que bola nas costas. Cuidado, o Bamba é bom. Vai, vai, vai. Isso. Tira o espaço. Não! Vai, seus... Nossa, são tudo atrapalhados, né? Corrubado. Escapamos do primeiro aqui. Vamos levando. Jogada. Boa bola no Mikal. Aí, ele dominou, mas foi falta. Levou uma carga ali, velho. Mandou lá na entrada da área, cabeçada. Quase, valeu. Boa. Ah, pensei que ele ia passar, velho. Pensei que o nosso meio campo ia passar. Ele parou de correr. Eu já tinha feito o comando do passe. Boa bola. Vou tentar brigar lá. Olha aí, ó. Mandou lá pra frente. Cara, numa dessa a gente consegue evitar. Vamos chegar. É isso. Vamos que tá ganhando o jogo, vamos segurar. Calma, tô segurando. Isso aí. Você tem saída, Mikal? Segurando a bola. Também não tem nem pra quem passar, né? Focou na frente. Mikal. Focou pra gente. Escapamos. Ajeitou. O goleiro pegou. Boa chegada, hein? Escanteio de novo. Perigoso. Vamos tentar o chute colocado. Não deu. Boa. Liga. Vai acabar. Acaba. Vamos sair com três pontos mesmo. É isso, tá? E o treinador que me botou no banco. Eu me provoquei e ele respondeu me botando no banco. Mas beleza. Bom, e saiu a seleção do ano de 2026. Se liga só. Haaland, Mbappé, Bélihan, Valverde, Rodrigo, Muciala, Davis, Rubem. Rubem Dias, no caso, Gavardjol, Rudjer e Courtois. Bastante jogador do Real Madrid e também do City. Só o Muciala ali que tá de intruso do Bahia de Munique. Bom, ganhei mais três pontos de habilidade. Agora acho que eu vou focar na cobrança de falta, tá? A gente já fez gol de falta. A gente tem batido falta bem esse canteio. Então vamos dar uma olhadinha nesse aqui com carinho. E parece que o treinador já voltou atrás e me botou como titular de novo, tá? E agora a gente tem uma estreia numa Copa, na Copa da França. A gente vai pegar o Alshen. Como é que pronuncia esse time? Não sei. A gente vai pegar eles fora de casa. Eu acho que a eliminatória perdeu. Deu adeus. Então o treinador resolveu aí e botou eu novamente de titular. É isso. Treinador, para de inventar a moda. Já cheguei aqui roubando a bola, tá? E achando um espacinho aqui. Tentar já um chute. Forte o goleiro foi catar, hein? Foi cruzado e foi forte. O goleiro pegou bem. Vamos, 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 vamos. Boa, ganhei mais canteio. E agora tem aquela jogada que é boa. O nosso zagueirão. A bola vai nele. Não deu. Vou com eles. Vamos recuperação. Aí. Boa. Não sei se foi tão boa assim. Deu certo, deu certo. Foi boa então. Traz pelo meio. Ali no meio, ó. Vai tentar o chute? Audacioso. É isso que eu quero ver, mano. Às vezes os caras não tentam o chute. Aí perde a bola tentando alguma coisa diferente. Tem que chute, pelo menos. Perdeu a bola, hein? Já toquei no Mikau. Ele solta aqui. A gente vai levar para o meio. Vamos trazer para a esquerda. Golaço. Uma bomba sem chance para o goleiro. Vai, treinador. Me bota no banco. Vai. Agora você está comemorando, né, seu safado? Uma patada, velho. Olha isso. A bola subiu lindamente. Sem chance. Boa. Estão trabalhando bem a bola. Toca devolve atrás. Devolve. Tá bom. Calma lá. Apenha aqui no meio. Bola no Mikau. Ele segurou e acabou se atrapalhando. Um gol de vantagem não garante nada. Solta, solta. Isso. Vamos invadir a área. Vamos tentar o chute colocado. E está lá. É mais um dele. E dessa vez a gente finalizou direitinho, né? Geralmente essa bola não está funcionando. De ser colocada pertinho do goleiro. Agora foi. Primeiro que a gente achou um espaço ali. Arrancou. E, ó. Tira do goleiro bem. Recuperação. Boa. Vai aonde, filho? Vai aonde? E aí? Toma outra. Para ficar ligado. Vai desfilando aqui em campo. Tentou achar de novo. Não achou. Toquei no Mikau. Mas toquei mal também agora, né? Depois de toda a graça, velho. Vai, Mikau. É sua. Boa. Dominou bem. Tocou no vazio. Para a gente meter a corrida. E eu vou chegar, tá? Calma. Agora fui brincar de novo. Acabei perdendo. Ó, o Mikau vai ficar pressionado. Tocou no vazio. Tocou bem, tá? Vamos tentar o chute de primeira? Olha a batida. Fiz o goleiro trabalhar, tá bom? Foi bem o Mikau também. Agora. De primeira salvou o goleiro. Quem chega de novo não deu. Rapaz, quase que a gente faz um hat-trick. Faltou pouco. Mais uma vez errado. Troca errado deles. Vamos segurar a bola. Vai acabar. Quem sabe uma pancada. E... Apita o juiz. Belíssima vitória. Dois golzinhos. 2x0. Poderia ter sido até mais. Cheguei a 22 gols e 6 assistências em 31 partidas. Estamos realmente aqui numa fase excelente. E aí, seu treinador? Você vai arrumar briga com o cara que tem 22 gols na temporada e 31 partidas? Pois é. Complicado o nosso treinador. Na assistência aqui, temos o nosso amigo Mikau, que vem dando assistências importantes e tem 16. É um número incrível. E o Veretauti também com 7 se destaca. A verdade é que eu vou continuar dando o meu máximo e não importa se o treinador vai arrumar briga comigo ou não. Mas ele já tá ligado que tem alguns times interessados. Então, se ele não quiser, eu arrumo minha mala e vou embora. E aí, vamos embora.